Este é um retrato de um clube que está de bem com o seu associado. Campos cheios, campeonatos com um ótimo número de participantes e grande movimentação nas dependências da sede campestre. Quem não vem jogar, vem torcer, bater um papo com amigos e passar uma tarde agradável. De quebra, se gosta de futebol suíço, tem a oportunidade de ver a habilidade dos peladeiros locais. São gols bonitos e, às vezes, até certo ponto, inusitados. Mas o importante é que depois todos têm bom motivo para brindar a atividade física. Espaço para isso é o que não falta. A nossa estrutura aqui é bem grande, o pessoal gosta. Nós temos nove campos de futebol suíço, então acabamos conseguindo reunir um grande público para assistir. Hoje, em especial, em função das finais que estão acontecendo, tem três categorias. São três categorias que estão conhecendo seus campeões, mas o clube não para. Paralelamente, várias outras categorias estão com seus campeonatos em andamento. Sim, sim. Hoje está tendo a final da ouro, da prata e da platina. Já teve, na semana passada, o Consolação e o bronze. Está rodando o campeonato do 40, está rodando o campeonato do 50. No domingo de manhã, a gente tem o campeonato do sênior, que são atletas acima de 30 anos. Então, não para. E mesmo essas categorias principais que eu falei, são cinco, todas em média de oito equipes. E o motivo da gente ter essas divisões é porque o foco é o associado, porque o associado não para de jogar. E, por exemplo, esses campeonatos que estão acabando agora, após o feriado, 15 de setembro, já começa outro campeonato. Todas as equipes voltam a disputar, tudo dentro da sua categoria. Semana agora está começando também o campeonato de futsal. A gente voltou a fazer o futsal. A ideia é começar o mistão, que é no meio de semana, de três idades diferentes. Só não estamos começando agora em função do clima, que não ajuda o nosso gramado. Então, para preservar um pouco o gramado, a gente vai fazer primeiro o futsal. Então, acabando o futsal, já começa o mistão também. Vocês lançaram uma ideia bacana, que é a questão dos monitores, dos professores, para cuidar das crianças, enquanto o associado faz o seu lazer aqui. O peladeiro também tem essa possibilidade de trazer o seu filho? Enquanto ele está jogando, os monitores estarem cuidando dos seus filhos? Então, essa é uma ideia do pessoal da nossa diretoria, que enquanto o peladeiro bota bola, a criançada quer brincar. Para isso, a gente tem alguns monitores profissionais de educação física, que ficam cuidando a criançada, fazendo recreação, para que o pai possa ficar tranquilo dentro de campo, batendo a sua bolinha. E os peladeiros também. E quem não joga bola também, pode trazer o seu filho para brincar com as crianças. O associado do clube está convidado a todas as atividades. São campeonatos durante o ano todo, e agora com mais esta comodidade, para dar toda a tranquilidade para o associado. Com certeza, com certeza. O pessoal tem que vir e ficar à vontade. Então, os filhos podem vir aqui brincar, as esposas estão inaugurando a pista de caminhada também, né, Benhur? Então, está tendo atividade para a família inteira. E quem quiser fazer algum tipo de atividade, o lugar é o Clube Verde. Esse é o retrato real de uma diretoria que trabalha, se empenha para fazer o melhor para o seu associado? Com certeza. A gente tem uma diretoria bem diferente das diretrizes anteriores. Estamos convidando todo e qualquer associado que já foi sócio, que queira voltar para o Clube Verde, que vá conhecer a diretoria, que venha conhecer a estrutura. A gente está tentando reconstruir o clube. Não é uma situação fácil, sabe? Mas nós acreditamos e todo mundo que está aqui é por amor ao clube. Nós somos a diretoria da paixão pelo clube, que vamos ressuscitar o Clube Verde e reconstruir para os bons tempos que já teve no passado. Com os campeonatos de veteranos em andamento, as atenções se voltaram para as decisões. Todo mundo atrás desses troféus, frutos da parceria do Clube Verde com as lojas Clube do Pé. A primeira delas foi a do torneio Consolação. O time de verde é o do futebol, música e companhia. O de vermelho é a rapaziada do Kahn. E quem começa bem é o time do Vitor Hugo. Na metade do primeiro tempo, ele leva essa bola para a direita e manda a bomba, marcando um golaço. Cinco minutos depois, o goleiro do futebol, música e companhia falha e Luciano aproveita para deixar tudo igual. Este foi o placar do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, Vitor Hugo de novo. Ele chuta rasteiro para colocar seu time novamente na frente do marcador. Logo depois, Luciano Pato de pênalti empata novamente, 2x2. O jogo fica quente e aberto para os dois lados. Os dois times desperdiçam boas oportunidades de gol. Até que a três minutos do final, Alexandre acerta o canto do gol do Kahn, fechando a partida em 3x2. O futebol, música e companhia fica com o título do torneio Consolação. Arnaldo, apesar da equipe do Kahn ter buscado o empate duas vezes, não deu o finalzinho, ainda teve a pressão, mas é um jogo meio igual, né? É, equilibrado. A equipe deles é um pouco mais nova do que a nossa. Eu acho que fizemos um jogo bom. Eu acho que o importante era estar nessa final para nós, porque na verdade é um time de amigos que se junta para vir jogar no final de semana, até para estar mais unido. E acabou combinando de chegar em uma final. Eu acho que foi importante o clube também pensar nesse torneio que dá oportunidade para aqueles que não foram nem para a Ouro, nem para a Prata, nem para a Platina. E a gente poder estar sempre desenvolvendo esse futebol, jogar de tarde, se envolver com almoçado. Eu acho que isso é o fundamental aqui do clube, de estar convivendo esse dia a dia que é importante. O associado fica feliz com esse torneio Consolação. Ah, com certeza. Dá mais oportunidade. A gente tem mais três semanas jogando o campeonato. Eu acho que isso é importante, né? Não esquecer daqueles que não estão em uma condição tão boa quanto aqueles que estão em umas finais ou de outras chaves. Então, acho que é importante dar essa moral para o associado. Vitor, um bom jogo. Vocês começaram muito bem, fizeram o gol de abertura aí da partida. Sofreram o empate, mas o time teve principalmente fôlego para conseguir a vitória. É, a gente começou sem banco, né? Então a gente sabia que ia ter que se poupar no jogo. Então a gente já foi com o planejamento de marcar meio campo para ir devagarzinho. Para no contra-ataque conseguir já matar o jogo e ficar segurando o jogo no final. Conseguiram fazer o gol, eles empataram, porque sabiam que o jogo era difícil, né? Mas conseguiu manter a, vamos dizer, a tática do jogo conseguiu do começo ao fim ficar certa. E isso acho que proporcionou a vitória para a gente. Uma partida bem igual que foi definida em detalhes aí, né? Isso. O jogo que eu falei, sim, a gente sabia da dificuldade, né? Então a gente tinha que definir em detalhes. Era um contra-ataque, era uma bola tirada ali de cima da linha. A última bola, acho que teve uma bola de cabeça tirada ali. Então, acho que é de grana final, né? É isso aí. O associado fica feliz com o torneio Consolação? Ah, fica, né? Porque é por si o pessoal vinha assistindo, né? O pessoal gosta de ver esses jogos que tem premiação, né? Até pela emoção que traz o jogo. Então tem que fazer mais, independente se está lá em cima, lá embaixo da tabela. Tem que ter alguma, alguma, uma pimentinha ali no meio. Logo em seguida veio a decisão da série prata. O time de azul é o da Madeira Stochinski e de vermelho e branco o da Fátima Veículos. O primeiro tempo é truncado, de poucas oportunidades. Os dois times se concentram mais em marcar e o resultado disso é um empate sem abertura de gols. Logo no início da segunda etapa, Diego faz um gol chorado e a Fátima Veículos sai na frente no placar. Oito minutos depois, a ponta do tênis do Michael dá o gol de empate, um a um. No finalzinho do tempo normal, a Fátima Veículos fica com o jogador a menos. O jogo termina empatado e vai para a prorrogação. Durante 20 minutos, o time de vermelho e branco é pressionado de todas as formas, mas a Madeira Stochinski não tem paciência para aproveitar a vantagem numérica. Ninguém marca e a decisão vai para os pênaltis. São três cobranças alternadas e o título vai passando de mão em mão. Fátima Veículos na frente. Madeira Stochinski empata. Fátima Veículos faz mais um. E a Madeira Stochinski vem no embalo. O time de vermelho e branco marca o terceiro. E na cobrança de Carlinhos, brilha a estrela do goleiro Marcos, que defende o pênalti. Com o 3x2, a turma da Fátima Veículos fica com o título da série prata. Everson, vitória nos pênaltis, mas de um jogo suado, que mostrou a garra de vocês, principalmente, por jogar praticamente 20 minutos com um a menos. É verdade. A gente se esforçou o máximo que deu. Durante o campeonato, a gente trocou muito o time. Mas hoje, a gente conseguiu montar o time que a gente jogou os últimos três jogos. E conseguimos segurar o resultado, que era o objetivo quando a gente ficou com um a menos. Segurar o resultado para tentar levar para os pênaltis. Era o que a gente podia tentar fazer. A gente pode somar inteligência para marcar bem e garra para dar o último fôlego para resistir a essa pressão da equipe adversária? Olha, eu acho que é mais garra. Inteligência um pouco, mas a gente estava com o coração ali na ponta da chuteira agora. Porque estava no fim do gás mesmo. Foi só para... só deu. Na loteria dos pênaltis, o goleiro de vocês foi mais feliz. É, o Marcão, ele tem feito a diferença durante o campeonato todo. E tanto que o nosso time é o menos vazado da competição. E nós estávamos achando que ele ia pegar. E o último, só para nós sofrer até o final, o último deu certo e ele pegou. Entre uma decisão e outra, o presidente do Clube Verde, Reinaldo Ansbach, destacou a importância do associado que pratica futebol no clube. No inverno, quem sustenta praticamente o clube é o futebol. Então a diretoria tem o máximo prazer de fornecer a todos os associados que jogam bola esses diferentes campeonatos que estão sendo desenvolvidos. E com isso o associado vem em peso à sede social, à sede campestre, como você mesmo pode reparar. Então é a diretoria trabalhando para o bem do associado. A gente percebe o elogio de bastidor, isso é muito importante. Essa talvez seja a melhor propaganda, fruto de um trabalho sério, de um trabalho de reconstituição, de busca de novos caminhos para o Clube Verde. Exatamente, você falou bem os novos caminhos, né? Verde, novos caminhos. A diretoria, infelizmente, assumiu dívidas aí bastante altas, mas mesmo assim nós estamos fazendo pouca coisa, pequenas coisas, mas na somatória elas têm representado muito. É como alguns dizem, é preferível pequenas obras do que uma obra grandiosa sem significado. E nós estamos atingindo esse objetivo, infelizmente. E agora vamos à grande decisão da Série Ouro. De branco e preto jogou quinta-feira, e todo de preto, a PG Contábil. Partida bem disputada e de muita velocidade. Logo a sete minutos, a PG Contábil sai na frente. Oportunismo do artilheiro Filipinho, que faz 1x0 para a sua equipe. A condição física dos jogadores permite uma partida aberta e sem prognósticos. No final do primeiro tempo, o quinta-feira desperdiçou um tiro livre direto, e com isso, a PG Contábil termina com vantagem no marcador. E no segundo tempo, o Rodrigo sai do banco de reservas para tornar-se herói do quinta-feira. Aos sete minutos, ele cobra a falta. A bola desvia na barreira e vai para o fundo do gol, tudo igual no placar. E no finalzinho do jogo, de falta de novo, ele abre a caixa de ferramentas para fazer mais um para o quinta-feira. Não demora muito e o jogo termina, com o título do time do Rodrigo. Comemoração e alegria pela conquista. Bateu um papo com o Haroldo, a equipe da PG Contábil saiu na frente. Parece-me que voltou com uma postura um pouco diferente na segunda etapa. É mais ou menos isso, Haroldo? Isso. A gente acabou se defendendo muito, né? E acabou chamando o adversário para cima. Tivemos a infelicidade no gol que a barreira abriu e depois a virada no final. Mas o pessoal está de parabéns, o time do quinta-feira está de parabéns. Foi um jogo limpo, um jogo bonito, pegado. E todo mundo está de parabéns. Eu acho que quem esteve hoje no barranco, o famoso barranco que o pessoal fala, acompanhando um grande número de associados, ficou contente com o espetáculo que veio aqui, né? Com certeza. Foi, né, o pessoal, um jogo lutado, dos dois times, né? Ninguém se omitiu no jogo, todo mundo buscou o gol o tempo todo, né? Então o pessoal que veio assistir não perdeu a viagem, né? Aproveitei o embalo para perguntar para você. Como é que você vê esse retorno do associado, o clube, sendo tomado por mais gente e até mesmo confiando bastante nessa diretoria? Com certeza. Essa diretoria melhorou muito, né? Principalmente aqui o pessoal do futebol suíço, né? Então eles estão restaurando, o associado está voltando ao clube, né? Da maneira que eles estão podendo contornar, melhorou muito, né? Então a gente vê a qualidade dos troféus, das medalhas, premiações, as coisas foram melhorando muito. E o associado, com certeza, acredita nessa proposta da diretoria e acaba voltando a participar. Você vê, né? Está lotado de pessoas assistindo. Murilo, o time de vocês saiu atrás no placar no primeiro tempo muito equilibrado, mas uma segunda etapa de muita recuperação. Apesar de dois gols de bolas parada, o time de vocês voltou melhor no segundo tempo. O gol deles também foi de bola parada. Então o jogo assim de decisão é os detalhes que fazem o campeão. E a gente teve a felicidade de fazer dois gols de bola parada com o Rodrigo. Foi muito feliz nas duas faltas. E estamos aí, campeão agora, é só comemorar. E a vitória em cima de um time que esteve bem durante todo o campeonato, sem derrotas, um time de 100% até então. Na realidade, meu, nosso time também teve uma campanha extraordinária, né? Nós perdemos uma partida só no campeonato também. Vemos um campeonato sempre com o mesmo time, um time de amigos mesmo. Isso aqui é um projeto que a gente iniciou há mais de 15 anos atrás, só com amigos mesmo. Toda quinta-feira a gente está no clube, a gente faz um bate-bola, uma confraternização. Então, é por isso que eu digo que hoje ganhou a amizade, o companheirismo. E, acima de tudo, a parceria, né? Que nós somos amigos, irmãos, isso que vale. Para o coordenador de esportes, Nelson De Petris, os torneios do Verde estão crescendo a cada dia. E, segundo ele, vem novidade pela frente. Campeonato novo, eu entrei praticamente na reta final do campeonato, consegui dar a minha cara para o campeonato, com premiação, entrega pós, com o pessoal tocando pagode, eu acho que é legal para o associado. Até o comentário do povo aí, que o barranco nunca teve tão cheio de gente como está hoje. Agora, o importante destacar é esse envolvimento maior do associado, vindo, comparecendo. Hoje, daqui a pouquinho, uma festa de confraternização, premiando, coroando, na verdade, a participação de todo mundo. Com certeza, eu acho que é importante resgatar o associado do Clube Verde. O Clube Verde já teve uma época extraordinária, com 5 mil associados, agora tem um pouquinho menos, e nós estamos tentando resgatar esse associado com a nova diretoria. No momento em que terminam alguns campeonatos, outros acontecem paralelamente, e você já deve estar anunciando a realização de mais campeonatos. Já, com certeza. Dia 15, agora, deve iniciar o campeonato principal novamente, que é o que encerrou-se hoje, vai começar dia 15. Dia 4, inicia-se a Copa de Futsal, categoria principal e veterano. Missão cumprida? Por enquanto, sim, mas prometendo mais para frente. Depois dos jogos, atletas, familiares e direção do clube se reuniram para uma confraternização e entrega dos troféus. A festa do Suíço do Verde foi regada a uma boa linguiçada e pagode de primeira categoria.